LED Lovers, como a ferramenta de automação de marketing pode aumentar o seu número de clientes. Marketing digital, LED Lovers, como a ferramenta de automação de marketing pode aumentar o seu número de clientes. O mundo mudou, as pessoas mudaram e já não dá mais para pensar em vender do mesmo jeito que fazíamos anos atrás. Hoje você pode, e deve, contar com a tecnologia para conseguir melhores e maiores resultados. Redes sociais, Google, aplicativos, inteligência artificial, anúncios, são várias as opções que em conjunto oferecem o necessário para as empresas se destacarem no mercado. E entre as mais importantes dessas alternativas está a automação de marketing digital. É por isso que o assunto de hoje é justamente esse. Se o assunto te interessou, vem com a gente. Nos próximos parágrafos iremos explicar o que é o LED Lovers e as suas principais funcionalidades. Tenho certeza que você tem muito a absorver aqui. Vamos lá? O que é o LED Lovers? O LED Lovers é uma plataforma de automação de marketing digital criada para centralizar as principais tarefas de marketing das empresas. O nosso objetivo é minimizar ao máximo as atividades operacionais de empreendedores físicos e digitais para que possam focar naquilo que mais importa, as estratégias. Para isso, oferecemos dezenas de funcionalidades diferentes que se somam para propiciar um relacionamento genuíno entre marca e público. O que, por sua vez, facilita as vendas e a fidelização dos clientes. Acontece que muitas dessas funções ainda são desconhecidas de boa parte das empresas. Por essa razão, decidimos listar nove grandes funcionalidades que quem quer vender mais precisa conhecer. Ficou curioso? Então, continue a leitura que eu estou ansioso para te apresentar cada uma delas. Nove funcionalidades da LED Lovers que auxiliam no aumento de clientes. Um, construção de páginas. Se você quer ter páginas responsivas e otimizadas para a conversão, temos uma ótima notícia para dar. Sim, é isso mesmo que você está pensando. A construção de páginas está entre as principais funcionalidades da ferramenta. E engana-se quem pensa que estamos falando somente de landing pages. Você pode criar uma infinidade de páginas para as mais diversas finalidades além de simples páginas de captura. Temos páginas de vendas, de recompensas, de vídeos, webinhears, sites, blogs, entre outras opções. O melhor é que para criar você não precisa ter conhecimento em programação, nem mesmo em HTML. Tudo porque o LED Lovers oferece duas opções para facilitar tudo, os modelos prontos e o construtor de páginas. Os modelos prontos são ideais para quem quer rapidez, já que nada mais são do que centenas de templates prontos para você personalizar e deixar com a sua cara. Já o construtor de páginas é para quem quer ainda mais identidade, pois permite que você crie páginas do zero apenas arrastando os blocos. Isso é ideal para quem não pode ou não quer investir no momento em profissionais externos ou em horas para aprender a mexer em códigos. 2. E-mail marketing Não dá para falar de automação de marketing digital sem pensar em e-mails, né? O LED Lovers permite que você dispare sequências automatizadas e ilimitadas de e-mail marketing. E, o melhor, que tudo se dá dentro de um funil de venda sistematizado para que cada e-mail seja entregue no momento e ordem corretos. Além, é claro, de várias métricas importantes para cada e-mail, envios, taxa de abertura, taxa de cliques etc. São tão as possibilidades que você possui que fica difícil falar aqui. Mas para você ter uma ideia, você conta com três itens a seu favor, o lead score, as tags e os gatilhos. O lead score, como o próprio nome sugere, serve para você pontuar seus leads e medir o engajamento deles ao longo de seus e-mails. Assim, você pode identificar a etapa em que cada um está em relação à compra, pontuando pela abertura e pelo clique em um link que você inseriu no corpo do e-mail. Já as tags e os gatilhos foram criadas para você segmentar a sua audiência e entender melhor cada etapa da sua estratégia. Assim como filtrar e levar cada pessoa para o local onde interessa. Incrível, não? 3. Facebook Messenger Muita gente pensa que a automação de marketing digital engloba só o velho e bom e-mail. Mas é muito mais que isso. É por esse motivo que, entre outras coisas, o LED Lovers oferece automação para Facebook Messenger. Basta integrar o seu face com a ferramenta para começar a usar em minutos. Mas por que estar lá? Você deve estar pensando. Primeiro, por fazer parte da maior rede social do mundo e segundo, porque no final de 2017 o Messenger sozinho contabiliza 1,3 bilhão de usuários mensais. É muita gente, né? Se há tantas pessoas no mesmo lugar, parte do seu público-alvo também deve estar. Então, por que não fazer sequências de mensagens no Face Messenger como há tempos fazemos com os e-mails? Quer um exemplo que traz bastante resultado? Observe a imagem a seguir. É um post que fizemos perguntando para os seguidores da página no Facebook quem estava interessado em saber mais sobre a nossa Black Week. Pedimos para que essas pessoas respondessem com um, eu quero, nos comentários. Desse modo, todos que comentam assim, eu quero, automaticamente receberiam pelo Messenger uma mensagem nossa pré-programada. Isso porque dentro do LED Lovers Configuramos para que quem digita-se a palavra-chave, eu quero, recebesse tal comunicação por inbox. Essa é uma ótima estratégia se você tem uma página engajada no Facebook ou se pode investir em anuncios que direcionem o post para o público certo. É o seu caso? Então, aproveite o seu engajamento para gerar e nutrir leads, você só tem a ganhar. 4. SMS Marketing Falando em automação de e-mail marketing e do Messenger do Facebook, o LED Lovers tem mais uma opção para você impactar a sua audiência, a automação de SMS Marketing. Sim, eu sei que aqui no Brasil o SMS não é tão utilizado mais para conversas entre amigos e familiares. Mas as empresas que escolhem impactar a sua audiência por lá são vistas e, portanto, lembradas. Isso porque estamos cada vez mais conectados aos smartphones. Aparecer na tela do seu público é uma chance que não pode jamais ser desperdiçada, ainda mais se você pensar que as taxas de abertura de SMS giram em torno de 90%. Entretanto, tenha bom senso. SMS, e-mail e Messenger são formas diferentes de se comunicar. Respeite as particularidades de cada uma delas. Não dá para mandar SMS na frequência que envia e-mails, por exemplo. Ao contrário, o SMS é algo mais pontual e direto. Utilize da maneira certa e veja a sua taxa de conversão chegar às alturas. O LED Lovers também disponibiliza para os usuários uma área de membros, isto é, um espaço exclusivo e totalmente dedicado para quem quer vender ou disponibilizar cursos materiais para o seu público. Isso quer dizer que você terá um espaço seu, totalmente seguro e restrito. Assim como cada membro da sua audiência possuirá login e senha próprios para acessarem de qualquer lugar, seja qual for o dispositivo. Tudo isso num local convidativo, responsivo e que permite que você gerencie suas aulas e alunos facilmente. Aproveite a ascensão do ensino à distância e faça a sua parte para oferecer o melhor conteúdo para a sua audiência. Foque no que importa e deixe as questões técnicas com a gente. 6. Contador de escassez Outra coisa que eu não poderia deixar passar aqui é o incrível Contador de Escassez, do LED Lovers. Não sabe do que estou falando? Calma, eu irei explicar tudo. Com certeza, você deve ter ouvido falar em gatilhos mentais, certo? E um dos mais poderosos deles, sem dúvidas, é o gatilho da escassez. Principalmente quando estamos falando em fechamento de vendas. Quando um produto ou serviço é escasso, automaticamente passa a ser interpretado com mais valor para as pessoas. Quer ver só um exemplo? Imagine que você está numa praia, cansado depois de uma corrida na orla, com muita sede e se depara com um vendedor de água. Quando você se aproxima para comprar, observa que só tem um unidade e logo nota outra pessoa indo na direção do vendedor, como se também quisesse comprar a água. O que acontece? É muito provável que você compre sem pensar duas vezes, pois a água naquele momento era um item escasso. É possível até mesmo que você nem se importe se o preço cobrado esteja maior que o usual. O mesmo não irá acontecer quando você está no supermercado e observa dezenas de garrafas de águas na prateleira. É isso que ocorre quando visitamos um e-commerce, pesquisamos por um produto e logo vemos o aviso, restam somente dois unidades. Além do número de unidades, a escassez também se dá por meio do tempo. Foi pensando nisso que o LED Lovers criou o contador de escassez para os usuários inserirem em suas páginas e e-mails. Observe a seguir o contador de escassez em um e-mail. Agora repara no contador de escassez em uma página em um de nossos modelos prontos. Legal, né? Mas só uma observação, nos exemplos que mostramos o intervalo de tempo está muito grande. O ideal é que você utilize um prazo de poucos dias ou até horas para a sua oferta terminar. Sempre com honestidade e consistência, é claro. Sete o URL amigável dos links encurtados. Se você trabalha com Google Analytics ou outra ferramenta de análise de tráfego, já deve utilizar parâmetros nas suas URLs. Se ainda não usa, recomendo que leia o nosso material sobre a importância dos parâmetros UTM para mensurar os resultados das suas estratégias de marketing digital. Acontece que com os parâmetros, a URL a ser inserida nos diferentes locais torna-se muito grande e nada convidativa. Para resolver o problema, a maioria das empresas recorre à ajuda dos encurtadores de URL disponíveis na internet. Esses encurtadores resolvem o problema do tamanho do link, contudo, não tornam a URL amigável. Isto é, a URL torna-se pequena, mas ao mesmo tempo apresenta vários números, letras e sem a presença do domínio da marca. Isso tende a causar estranheza e até desconfiança no público. Foi observando esse padrão que o LED Lovers criou um encurtador de URL próprio e um tanto quanto diferente. A partir dele, você encurta a sua URL e personaliza com o seu domínio e com o que mais achar interessante. É apenas um detalhe, mas que faz toda a diferença. 8. Organização de tudo O LED Lovers é uma ferramenta conhecida por ser um verdadeiro tudo em um, pois tem o objetivo de centralizar as principais ações de marketing digital. Para você ter uma ideia, as funcionalidades que mencionei anteriormente são apenas algumas das principais existentes. Isso tudo é muito bom. Porém, acontece que em meio a tantas possibilidades assim pode ser fácil se perder. É preciso se organizar para ter eficiência no seu trabalho do dia a dia. Nós pensamos nisso e disponibilizamos diversas maneiras dentro da ferramenta para facilitar a sua organização. Para começar, você conta com as chamadas máquinas. Cada máquina funciona como se fosse um projeto diferente que você possui. Se você tem vários clientes ou nichos, por exemplo, pode ter uma máquina para cada um deles. Assim não é necessário adquirir contas diferentes, reduzindo custo e tempo. E mesmo que você cuide apenas de uma empresa, a sua, no caso, as máquinas te ajudam a separar as iniciativas. Quer um exemplo? Você pode ter máquinas destinadas para temas sazonais, Black Friday, Dia das Mães, Dias dos Namorados, Natal, etc. Ao separar, você pode organizar e medir os resultados com assertividade. Aí dentro de cada máquina, você pode criar funis diferentes. Cada funil possui sequências específicas. Tudo para tornar visível toda a jornada do público dentro da sua estratégia. E como se não bastasse, você também pode categorizar as suas máquinas, formando grupos. Ao adquirir a ferramenta, você terá categorias padrão, como máquinas de SMS, de Messenger, máquinas públicas, etc. Contudo, você também pode, e deve, incluir outras categorias que façam mais sentido para você. Se você tem várias máquinas que pertencem ao mesmo segmento, por que não unilas e facilitar a busca de cada uma delas especificamente depois? Se o seu marketing está mais organizado, tudo flui melhor. Há economia de tempo, de energia e de dinheiro. 9. Integrações Além de oferecer todas as possibilidades que falamos, o LED Lovers também integra com uma gama gigantesca de ferramentas externas. Além de oferecer todas as possibilidades que falamos, o LED Lovers também integra com uma gama gigantesca de ferramentas externas. Como exemplo temos as plataformas de pagamento, como Paypal, PagSeguro, Hotmart, Edus e Monetize. Ou ainda as ferramentas de CRM mais relevantes do mercado, como Pipedrive, Salesforce, etc. Sem contar que por meio do Zapia ou da Pluga você tem mais centenas de possibilidades de integração. Tudo muito fácil e rápido assim. Conclusão No começo do artigo citamos que iríamos explicar melhor 9 funcionalidades do LED Lovers que ajudam as empresas a conquistarem mais clientes. Acho que depois de ler e entender cada uma delas ficou bem claro o motivo, né? Experimente essa poderosa plataforma de marketing digital e depois volte para contar para a gente o que achou. Ficaremos felizes em saber sobre o autor, Diego Carmona SVOI, cofundador do LED Lovers, plataforma referência brasileira em automação de marketing digital. Cientista da computação, empresário de tecnologia há 20 anos, entusiasta do mundo startup, se apaixonou por marketing digital e atualmente está focado em exercer toda sua expertise sobre inovação e tecnologia para o mercado de marketing online e offline. Cientista da computação, empresário de tecnologia e online. Cientista da computação, empresário de tecnologia E aí E aí E aí